Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote. Eu sou a Sol e o vídeo de hoje é a abertura de caixa da Jequitinha. Então, bora lá ver o que veio por aqui. Bom, o saquinho está lacrado. Deixa eu tentar abrir aqui com a tesourinha. Abrir. Vamos lá. O que veio por aqui? Veio um kit, né, desse Desirê Lumière, que é o perfume e a caneta. Desirê Lumière não. Opa! Só Desirê, gente. Então, veio um. Dois. Veio também um Sense Man. Esse eu ative, rolou um. Opa! Temos aqui. Veio um. Deixa eu ver aqui o que é isso. Ah, lapiseira para sobrancelha. Veio um Aviva Esmalte Londres. Veio também uma água micelar Sense. Veio aqui um Rolon Conforto, flores e algodão. Veio aqui o meu bebê Água de Colônia. Veio aqui. Opa! Outro esmalte. Esse é o Capri. Aviva Capri. Vocês estão escutando um resmunguinho, ó. Olha quem tá aqui, ó. Do meu lado, ó. Vendeu gravar. Viu? Veio também outro esmalte Capri. Aviva. Temos aqui um Lucco Bad. Veio aqui um trocador. Opa! Não vai dar pra abrir, que ele tá lá. Um trocador do meu bebê. Veio aqui. Um creme para as mãos da Patrícia Bravanel Eterno. Veio aqui um kit do eu. O que você acha aqui tá aberto? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Gente, com uma mão só é complicado. Ah, não vou conseguir mostrar, mas, ó. Dá pra ver aqui, ó. São três loções, ó. Vem três loções hidratantes, sortidas de 60ml. Veio um Juliana Paz Deluxe. Veio a Juliana Paz Glam. Vieram dois. Juliana Paz Glam. E... O que nós ficamos aqui? Ah. E aqui vieram os cupons, né? E... É só, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.